Um evento promovido pela Associação dos Aquicultores de Mato Grosso debateu em Cuiabá as oportunidades e desafios da piscicultura no estado. A piscicultura no estado sofreu uma queda de 19% na produção no ano passado. Mas Mato Grosso tem muito potencial para o cultivo de peixes, já que além de ter espécies diversificadas, também conta com uma grande oferta de recursos hídricos. Nós temos 121 empreendimentos entre hidrelétricas e PCHs, que podem ser, esses reservatórios podem ser usados para piscicultura em tanque rede. Nós temos em inúmeras áreas um potencial hídrico enorme dentro do estado para a produção de peixe. A baixa produção de 2016 se dá principalmente por conta de alguns entraves. Eu acredito que um dos entraves aqui é a questão do licenciamento ambiental. Se evoluiu muito em termos de legislação, mas é preciso dar agilidade na concessão do licenciamento, porque sem a licença ambiental não tem acesso ao crédito. Nós teremos aqui os três bancos públicos falando sobre linhas de crédito. Temos muitas linhas de crédito, mas se você não tem a licença ambiental, você não tem acesso a esse crédito. Então, isso entrava e precisa ser resolvido. Falta também um investimento maior em tecnologias. A Embrapa Cultura e Pesca, que está sediada próximo aqui em Palmas, foi criada exatamente com esse objetivo, ou seja, dar suporte ao desenvolvimento tecnológico. Recentemente, ela captou mais de 50 milhões de reais, junto ao BNDES e outros parceiros, exatamente para desenvolver tecnologias, melhoramento genético, melhorar a conversão alimentar, reduzir custos de produção, manejo, etc. Então, Mato Grosso pode fazer parceria com a Embrapa e ela ajudar no processo de desenvolvimento. Um encontro promovido pela Associação dos Aquicultores do Estado e parceiros discutiu a melhoria e a fomentação do setor, já que hoje o produtor e o futuro produtor contam com o aporte do SEBRAE. O produtor tem sentido que ele necessita também buscar mais, ele precisa desse conhecimento, né? E eu acredito que ele encontra, sim, no SEBRAE, essa alternativa, essa porta, né? Para que ele venha se aperfeiçoar cada vez mais e gerar lucros, ter um sucesso no seu negócio.